Olá preciosas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha rotina pela manhã É exatamente a realidade de como eu acordo e como eu me arrumo pela manhã pra gravar pra vocês Então eu começo com o belo de um banho pra dar aquela animada, né? Eu costumo sempre lavar o rosto com água fria, então eu sempre lavo após o banho Então eu tô usando um sabonete facial da Mary Kay mesmo, que eu amo Prontinho, agora eu venho com uma espuma facial, que é um tônico Nossa, eu amo, a minha pele fica bem lisinha, dá até uma clareza na minha pele E tira toda a oleosidade, eu gosto bastante E bu! Agora é só aguardar uns minutinhos Ai gente, só eu mesmo, né? Enquanto isso eu vou ficar cantarolando no banheiro, quem nunca, né? Ah gente, vamos ser felizes, vai! Começa o dia já cantando Prontinho, pele limpinha Agora vamos dar um tapa na canjica Como diz o meu marido Em seguida, gente, eu preciso de um café da manhã bem levinho Porque eu tenho um probleminha no meu intestino, sabe? Ele não funciona bem, gente Então eu já começo comendo mamãozinho, né? Confesso que eu não gosto muito não Mas eu como mesmo assim Ah, e vocês vão perceber que o meu mamão é com semente e tudo, tá? É, o meu médico disse que a semente faz muito bem Então, o que for pra ajudar, eu como Coloquei iogurte desnatado E agora eu coloco um pouquinho de granola pra dar um gostinho A semente do mamão, ela é bem amarga Então eu não mastigo Prontinho, já me alimentei bem Agora eu vou pra make, gente Pele limpinha e hidratada Agora eu venho com esse prime Maravilhoso E eu vou deixá-la mais hidratada ainda, tá bom? Esse prime, gente, deixa a pele bem esticadinha Eu adoro E aí, agora eu passo, tá bom? Não vou passar base Não vou rebocar hoje, não, gente Vou fazer uma make bem basiquinha Porque é a make que eu costumo sempre aparecer aqui nos vídeos Dou uma retocadinha na sobrancelha Quando eu vou sair pra algum lugar Aí eu passo base Né? Vocês sempre me veem maquiada Mas pra fazer vídeo de rotina em casa Eu também não faço de cara limpa Eu gosto de passar um lapizinho Retocar a sobrancelha Um batonzinho na boca E ficar bem bonitinha pra vocês Agora um rímel pra fazer um olhinho de boneca E eu sempre gosto de usar batom clarinho Então, hoje eu vou usar esse rosinha Mas eu também amo usar um nude E pra dar um tchan no meu batonzinho Eu gosto de colocar sempre um glóizinho por cima Ai, eu acho que fica tão delicado E aí, vocês gostaram? E eu vou fazer um vídeo especialmente falando só sobre o meu cabelo, tá bom? O que eu uso pra alisar Como que eu cuido dele A minha rotina com o meu cabelo Meninas, tô parecendo um leãozinho Não se assustem Já dei uma secadinha Agora eu venho com a chapinha Passo a chapinha E fica tudo certo, gente Porque esse cabelo me dá muito trabalho E eu tô precisando cortar, né, gente? Olha isso Mas enfim, né, o foco não é esse cabelo hoje, não Finalizando o meu cabelo A make bem basiquinha Do jeitinho que eu gosto Eu gostei Vocês gostaram? Agora partiu Escolher um lookzinho Basiquinho E hoje eu vou de vestidinho, gente Esse vestido ele é bem confortável Eu acho que veste muito bem Eu gosto bastante E olha Bem básica Bem confortável E assim, gente Eu finalizo esse vídeo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Olá, preciosas Tudo bem com vocês? E é isso, gente Mais um dia de gravação concluída Com sucesso Um super beijo pra vocês Não esquece do like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau